Ela é gostosa, 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 ela é gostosa, 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 se eu fosse o técnico da seleção eu convocaria esse cara aí, pô, ela é gostosa, DJ TH do primeiro, camisa 10 da pistaria Aqui nós te deixa, Mac, gozar é necessário, aqui é sua base, seu motelzinho direito, pode gemer sua puta, o vizinho não perturba, uma já tá pelada, a outra é 100 minutos Então vai tirando a roupa, pra combinar com a amiga, tira a calcinha, tira, estigo pra estiga, elas pediu menos e eu só realizo A moda é sex live, hoje eu te atualizo, ela diz que eu sou o preto, que faz elas perder o juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso, gostosa, confessa que tu precisava, joga o cabelo, joga, safada sem juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso, gostosa, confessa que tu precisava disso, joga o cabelo, joga, safada sem juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso, ela é gostosa, 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 pode, pode, pode Aqui nós te deixa, Mac, gozar é necessário, aqui é sua base, seu motelzinho direito, pode gemer sua puta, o vizinho não perturba, uma já tá pelada, enfim... Já tá pelada, a outra é sem minutos Então vai tirando a roupa, pra combinar com a amiga Tira a calcinha, tira, estigo pra estiga Elas pediu menos, e eu só realizo A moda é sex life, hoje eu te atualizo Ela diz que eu sou o preto, que faz elas perder o juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso Gostosa, confessa que tu precisava Joga o cabelo, joga, safada sem juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso Gostosa, confessa que tu precisava disso Joga o cabelo, joga, safada sem juízo Gostosa, confessa que tu precisava disso Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, pô DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria Tchau